Olá rapaziada, vamos começar um conteúdo novo aqui pra vocês Tá olhando pra tela, olha que vacilo Mas vambora Rapaziada, é o seguinte, a gente acabou de chegar aqui no Cambéia A gente vai fazer a participação Jurado mais de uma vez aqui do Cambéia E dessa vez tá bem personalizado O tema vai ser Fórmula 1 Então vai ficando aqui nesse vídeo A gente vai fazer etapa por etapa pra vocês Vai sair um vídeo por dia lá no nosso canal Então vocês vão acompanhar toda a temática do trabalho E a competição, certo? Então é isso, tamo junto, já se inscreve aí no canal E bora pro... Primeira bateria do dia em 5, 4, 3, 2, 1 Valeu, Cambéia 11! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 3, 2, 1 Fala pessoal, acabamos de finalizar a primeira etapa, certo, da classificatória, primeiro dia, foi agora, agora a gente vai começar a segunda etapa, vai acompanhando, a gente vai mostrar tudo pra vocês, dia por dia, e olha ali meu urso ali, fazendo graça. Prontos, listos. Prontos, listos. Rapaziada, estou aqui com o nosso amigo Kaleb, o Vi, ele está ocupado ali, dando uma olhada na rapaziada. Então o Kaleb vai falar pra vocês, bem resumido, como que funciona a parte aqui do campeonato. Bom, então a gente tem média de três baterias por dia, em torno de uma hora e meia cada uma, em torno não, uma hora e meia cada uma, então tem um layout pra galera, um modelo pra eles seguirem, eles tem essa uma hora e meia pra fazer a lateral e acabou, depois disso a gente vai avaliando, então uma hora e meia pra executar o serviço todo, com as maçanetas, com tudo no lugar, o negócio realmente exigindo um nível técnico bem alto. Quatro, três, dois, um, acabou! Olá rapaziada, vocês viram aqui o conteúdo top que veio hoje aí pra vocês? A gente finalizou a primeira etapa, certo? Classificatório do Cambéia, a gente já tá aqui na loja novamente, veio aqui só pra fazer esse trâmite de editar o vídeo e subir pra vocês irem acompanhando, certo? Então hoje já se inicia a segunda etapa, a gente vai mostrar de novo, etapa por etapa, classificação por classificação, que vocês vão acompanhar esse vídeo até o último dia, certo? Que é no sábado a grande final. Então é isso, tamo junto, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, comenta aí, tamo junto, bora pra frente! Tchau!